Salve, Léo Zadá, Digo Tango, tamo junto aí, bonde da estronda, pra quem não tá ligado, ó, abriu mata pra muitos, tá ligado? É. Sofreu antes de muitos, tá ligado? Meu mano, o Léo, meu mano, o JG, pô, esquece. Léo já sofria, assim, nunca. O bonde da estronda tem uma grande história, uma grande influência em massa, mano, na galera aí, na, na, né, nessa galera da transição da parada, esquece, mano, bonde da estronda, máximo respeito. Mandar um salve.